Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Nessa semana a Lagoa TV ouviu os vereadores de TAPES sobre as diárias de passagens gastas pela casa para viagens e cursos. Ao todo, a Câmara de Vereadores de TAPES gastou R$ 87.972,87 no ano de 2014. Nossa redação, apesar de diversas tentativas, não conseguiu contato com os vereadores Hélio Coutinho Rodrigues, Fernanda Meireles e Fabiano André Dúmer. Nós, da Lagoa TV, nos colocamos à disposição caso os vereadores queiram dar suas opiniões. Veja a seguir a opinião de cada vereador na playlist em ordem alfabética.